Dentro de Toyohashi, estou na panca que eu estou, estou com as coisas que eu estou de boa, porque eu tenho o meu acordo com os caras. Foi tudo conversado, tudo acertado. E nessa, desculpa perguntar, mano, que vem na minha mente pela pouca coisa que eu sei desse assunto. Na verdade, a gente sabe o assunto de que eu vou falar ou assistir um filme e tal. Vai sair, tem que pá. Na verdade, cortar dedo pra sair é errado. É errado entre eles. Corta dedo, que nem eu falei pra você. É pra você voltar pros negócios da máfia. Então, pra quem saiu, não tem essa e outra. Quando você sai fugido da máfia, eles mandam o Ramon Dio. O Ramon Dio é uma carta banindo você de entrar em qualquer outra organização. Se a organização aceitar você, sendo que o escritório... Mano, é todas as máfias. Se é Yamaguchi, se é Inagawa Kai, se é Sumiyoshi Kai, vai pra tudo. O Ramon Dio, eles liberam o bagulho. Então, tipo assim, tá todo mundo ciente que você foi banido. Banido de tal lugar e ninguém pode aceitar. Acima do Ramon Dio tem o Zetsuen. Zetsuen Dio, tipo assim, mano, Zetsuen Dio não tem como você voltar nem pro escritório que você era. O Ramon Dio, você consegue voltar pro escritório que você era. Mas não pode entrar em outro. Comigo, na verdade, o que aconteceu é uma coisa que, tipo, nunca falei pra ninguém, mas assim, eles fizeram um machô. Machô é como se você deu baixa. Baixa no carro. Então, se der baixa, tem como? Voltar. Voltar. Faz o jacquenho de novo. Entendeu? Eu tenho carta branca pra voltar a hora que eu quiser. Entendeu? Entendeu? É. E o cabeça dessa época aí, que você era o segurança dele, ele tá ali ainda? Ele tá ali, tá firme, forte. Forte pra caralho. Ele tá maior do que na época. O cara é um orgulho. E se você trombar ele agora, o que motiva ele com você? Não, eu creio que seja igual. Não tenho o que mudar. Vocês não têm contato? Não têm contato. Não tenho. Gringo, uma coisa que eu falo pra você, cara. Por mais que tenha contato, não tem. É uma coisa que, tipo assim, hoje em dia, se você é da máfia, você não pode ter telefone. Você não pode fazer nada, cara. Não pode ter uma conta no banco. Tipo assim, se eu compro um carro numa loja, essa loja perde o benefício com o banco. Já não pode mexer com o banco. Por quê? Você fala que o sistema tá fechando em cima dos caras. Agora, se você é estrangeiro, que a polícia já pega pesado com estrangeiro pra você ter visto essas coisas. Eu tenho visto permanente. Eu não sou nem rondinho. Certo. Então, visto permanente, eu posso cancelar a qualquer momento. Quando você tem um visto de três anos, enquanto não der os três anos, eles não podem te deportar. Mas o meu é permanente. Qualquer momento, eles cancelam. Isso aí é de boa, cara. Tanto é que, velho, a polícia deve estar puto comigo. Filha da puta. É isso que eu tô falando. Chegam todos os caras a querer saber isso aí. Sabe o que o chefão da... Lá de... Que ele falou uma vez, numa entrevista, ele falou, sabe por que os bandidos têm medo de nós e não têm medo de vocês? Pra polícia. Não têm medo de vocês. A gente mata. E vocês. Prende. Se prende e solta. Entendeu? E vai sair de novo. A polícia não mata, mano. Eles não vão matar. Vai prender... Eu tenho mais medo de falar da máfia do que da polícia. Do que da polícia. Vai prender o porquê, cara. Entendeu? Mano, arruma a prova. Acontece o bagulho. Não tem o que eles pegarem muito. Mas a máfia é diferente. O que ele falou, velho. A diferença é da nossa. Tipo, a polícia sabe que se eles prendem demais os mafiosos, eles não conseguem controlar o crime. A única pessoa que consegue controlar o crime é a própria máfia. A polícia não tem essa força de controlar o crime. Sim, né, mano? Aqui não tem criminalidade. A polícia tá aí e não tem porra nenhuma a fazer. Mas é que o crime é organizado, né? É organizado. E quem organiza é a máfia. E não tem molecagem, né? Porque sabe que no mínimo vai perder um dedo. Se vacilar, né? A conversa é outra. Entendeu? Caralho, mano. Entendeu? Você viu quantos anos no total você ficou nessa? Olha, foi do 18 aos 30. Cara, 12 anos. 12 anos. Então, tipo assim, eu fui reeducado. Eu comecei numa máfia menor, não debochando de nada. Claro, claro. Eu não consegui chegar a virar mafioso na época. Eu achava que eu era. Mas quando eu fui descartado eu vi que eu não era. Só que aqui eu cheguei a ter o meu nome certo, sabe? Com posição, com tudo. Dentro do escritório, cara. Na época tinha uma placa grande assim, com os nomes. O nome e o cargo. Hierarquia. O meu no começo, o meu serviço era levar caixa. Eu passei a limpar escritório e deixar para os picos a serem servidos, tá ligado? Caralho, mano. Aí os caras que eram meu chefe na época, que chamavam o Ecurralma e Bagaiarua falavam assim comigo. Certo. Comecei a chamar de Ryuchan. Já é mais... Já não chamava e eu bistei assim. É só chamar só pelo nome. Certo. Eles falavam Ah, Ryukawa! Os caras falavam Ô, Ryuchan. Já tem um sentimento ali. Mudou. E os japonês que era mais velho que eu que não chegou a virar chefe. Porque para virar chefe o cara tem que ter cacife. Não é qualquer um. Ah, entrei na máfia. Você vai ser capacho. Pode ficar a vida inteira ali. Não, mano. É capacho. Aí os velhos de 40, 50 anos que abriam a porta do meu carro. Chegava, encostava o Celso ali. Os caras vinham a abrir a porta e falavam vou para o Samarayashi. Tipo, tá ligado? Cabo. Os caras seriam sem pai por causa de idade. Sem pai por causa de idade mas eu passei todos os caras. Passei o carro na galera porque tipo assim eu colocava minha vida em jogo pelo escritório. Fazia. É, minha liberdade também em jogo. Então tipo eu fiz a minha moral ali dentro. Fiz o meu nome. Faz seu nome, né? Entendeu. Então os caras vinham tipo, sentavam lá no sofá a pau. Os caras vinham me servir. Toda vez, uma vez por mês tem o Kumiori que Kumiori é assim. É um encontro que vocês fazem dentro do Kumi. Por isso que é Kumiori. Tem Tereikai. Tereikai é lá no rumbo que é na casa do Sede que encontra os caras maiores. Os cabeças. Os cabeças que a reunião é maior a conversa é maior. Você chegou nesses lugares também? Junto com os seus cabelos? Cheguei com o velho. Não por mim mas pelo cara que eu estava junto. O velho estava lá você estava junto. Estava junto com o cara. E os... Vamos su... Desculpa. Tem um monte de cabeça ali. O negócio é... Já chega uma hora que eu já... é o respeito de um em cima do outro ao mesmo tempo não tem uma treta assim de um mais que o outro. Cara, é... Como que eu posso dizer? Ou já tem uma era aqui entre eles. Já sabe quem é o que manda. A lealdade que os Japa tem entre eles cara é uma coisa. Lealdade, né? Pra você ter uma ideia. Quando eu estava com o velho no carro que ele ainda era o número 2 da máfia que tem em todos os escritórios ele era o primeiro escritório. Mas tipo assim ele é o número 2 por que motivo? porque tem o dono da sede que é o... A gente fala Kumichô é dono do Kumi dono do escritório. E Oyabum pra nós tem outros escritórios que falam em outras maneiras mas Oyabum pra nós é o dono da sede. Você entendeu? Porque a gente fala Oyabum, né? Oyabum tipo Oyabum que é o único que era lá dos caras lá de cover. Direto. Direto lá. Cabeça dali tem vários escritórios. Tem vários escritórios, né? Então tipo assim só tem um que a gente chama de Oyabum e os outros lá é Kumichô então quando fala que é Tereikai que encontra os caras tudo então tipo assim os caras é tudo dono dos escritórios os caras é pica é os caras que andam de rois rois que... Mano é... Os caras não faz nada pra você ter uma ideia os caras mandam cobrar treta tá jogando golfe e o pau tá torando aí liga pá, chega o resultado ele só deu a ordem pode crer Mano, os caras tá... Então tipo assim essa é a visão do negócio então os caras que tá lá embaixo é que tá resolvendo o bagulho quanto mais embaixo você for quanto mais capaz você for mais no cu você vai tomar pode botar um pi aí mas você vai se ferrar O que mais eu falo é palavrão já minha mãe mesmo falou como que eu vou compartilhar com minhas amigas você só fala palavrão Não, é isso que eu falo pra galera então se você acha que você vai entrar numa organização e você vai ter um respeito Pra pagar de fudidão É o contrário, cara você vai ter respeito pra um tapado que não sabe de porra nenhuma E vai só segurar o BO que ninguém quer pegar Só segurar o BO dos outros que ninguém quer pegar, velho Entendeu?